A empresa brasileira de correios e telégrafos dispõe de um serviço de documentos perdidos que funciona nas agências de todo o Brasil. Quem achou algum documento pode depositar em caixas de coleta ou entregar na agência mais próxima. Os documentos ficam à disposição para serem resgatados pelo período de 60 dias. Já quem perdeu documento, os correios aconselham procurar o serviço de achados e perdidos antes de tirar a segunda via. Também é possível buscar no site da empresa ou ligar para a central de atendimento 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-725-7282 para demais localidades. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti